Cachorro caindo pelo e com feridas na pele, como tratar? Olá, eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário, e acredite se quiser, essa é uma dúvida muito comum entre muitos tutores de cães e gatos, e eu tô aqui porque eu quero ajudar você da melhor forma possível. Eu trago vídeo aqui pro YouTube toda semana, ajudando tutores de cães e gatos a melhorarem a saúde de seus pets. E a única coisa que eu peço em troca é que você deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal da Pet Effect, caso você ainda não seja inscrito. Lembrando que, se você quiser uma orientação mais focada no caso do seu pet, que tá aí na sua casa, eu deixei aqui embaixo na descrição um link onde você clicando, você vai pra um formulário do Google Forms, e preenchendo esse formulário eu consigo entender o que que tá acontecendo com o seu cachorro, com o seu gato aí na sua casa, e daí então conseguir te ajudar da melhor forma possível. Eu posso te orientar através de ligação, ou de videochamada, ou até mesmo por mensagem de texto, fica a seu critério e você escolhe. E é claro que assim como qualquer serviço, tem um valor, porém é um valor totalmente risório, simbólico, e parte desse valor, ele é doado pra ONGs que ajudam na alimentação e no cuidado de cães e gatos em situações de rua e situações de abandono. Então, além de estar ajudando o seu cachorro aí na sua casa, você também vai estar contribuindo pra ajudar essas ONGs que fazem um trabalho tão bonito por aí. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que existem situações em que a queda de pelo pode ser normal. Por exemplo, em raças mais predispostas, como o Pug, o Chihuahua, o Budog, o Beagle, o Labrador também, são campeões em largar pelagem pela casa. Além disso, entenda que em épocas mais quentes, o cachorro perde mais pelo do que em épocas mais frias. Outras situações normais em que o pelo do cachorro pode cair é na velhice, no período de gestação e no cio das fêmeas. Agora, se além da queda de pelo, o cachorro ainda está com ferida, talvez o problema seja outro e você deve se preocupar. Por exemplo, alergia, deficiência nutricional, problema hormonal, estresse ou ansiedade, doenças causadas por ectoparasitas, presença de fungos e ácaros ou leveduras, são exemplos de problemas que podem fazer o seu cachorro ter queda de pelo e ter ferida na pele. Ok, Vitor, o meu cachorro está com ferida na pele, está com queda de pelo, o que eu devo fazer então? Bom, pra tratar um cachorro com queda de pelo e ferida, é necessário antes entender a causa do problema. De forma geral, a melhor medida é levar o seu cãozinho no veterinário para que ele institua um tratamento personalizado para o seu pet. No entanto, caso não tenha essa condição, atente-se, no mínimo, a alguns cuidados que você deve ter com o seu cachorro, como, por exemplo, melhorar a alimentação do pet. Em muitas situações, o alimento pode causar uma reação indesejada no cachorro, causando alergia alimentar. Isso normalmente está associado a uma ração de má qualidade ou algum outro nutriente que você coloca na ração que causa uma reação alérgica no animal. A título de curiosidade, o cachorro pode ter alergia a algum ingrediente específico na formulação da ração. Nesse caso, normalmente é feito um exame de PCR para avaliar qual é esse nutriente em questão. Assim, o veterinário pode instruir você a fornecer uma ração isenta desse alérgico. Então, isso é muito importante que você entenda, a título de curiosidade, e para você entender também se caso você levar o seu cachorro no veterinário, ele recomende esse exame. Uma outra coisa que você precisa fazer é tomar cuidado com fungos e ectoparasitas. A maior parte das pulgas e carrapatos estão no ambiente, e não no cachorro em si. Por isso é fundamental tratar o ambiente primeiramente, antes de fornecer qualquer remédio contra a pulga e carrapato no seu cachorro. Além disso, procure lavar ao menos duas vezes no mês o leito do seu animalzinho. Isso ajudará a combater fungos e ácaros. Sabe você que muita gente esquece disso. Muita gente usa aquele Nexgard, Bravecto, dar banho no cachorro, e não trata o ambiente, não mantém uma higiene do leito do cachorro, e por isso o cachorro pode apresentar esse tipo de problema. Muita gente ignora isso e agora você está sabendo. Agora, outra coisa que você precisa ter cuidado é com o banho do animal. Se o seu cachorro tem crises de coceira após o banho, cuidado com o produto que você está usando. De preferência, opte por produtos hipoalergênicos. Uma dica extra que eu quero deixar aqui. Se mesmo com todos os cuidados o seu cachorro continua com o problema, além da alimentação de qualidade, é interessante você instituir uma suplementação com polivitamínicos na dieta do seu pet. A vitamina B7, conhecida também como biotina, ajuda muito a combater problemas de pele e ajuda no crescimento da pelagem. Essa vitamina está presente em abundância na banana, na batata doce e no fígado. Porém, se optar por acrescentar esses alimentos na dieta do pet, lembre-se sempre de fornecer com moderação. Eu tenho muitos vídeos aqui na Pet Afeto, eu vou deixar alguns deles aqui no card, onde eu falo sobre como dar fígado para o cachorro, sobre como usar uma vitamina de boa qualidade para melhorar o desempenho tanto atlético quanto a saúde do seu animal. Eu também vou deixar aqui no card do lado, é só você clicar, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, eu espero que você tenha entendido. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!